Seguinte, esse é um vídeo super secreto e você precisa assistir ele o quanto antes, favoritar e compartilha para o máximo de pessoas antes que o YouTube tire esse vídeo do ar, beleza? Bem-vindos ao Barbecue em Casa! Estamos começando hoje aqui o segundo vídeo da série Abrindo a Caixa Preta, a série que vai mostrar para vocês os segredos das melhores receitas do mundo. Isso mesmo, melhores receitas do mundo, você vai aprender aqui no Barbecue em Casa e você vai aprender a maneira exata e verdadeira de se fazer elas. E hoje, eu tenho certeza que a receita de hoje ninguém nunca revelou no YouTube inteiro da maneira correta e eu vou revelar para você hoje o segredo. Vamos perguntar aqui para a caixa, olha aí, olha aí, o que vem nessa caixinha preta, vamos ver? Ó, frango crocante do KFC, isso mesmo. Vamos aprender a receita do frango crocante do KFC. Essa é uma receita que o Coronel Sanders resolveu começar a vender por necessidade. Ele estava numa fase terrível, tudo que ele tinha tentado na vida dele não tinha dado certo, ele já era um senhor de idade, já tinha mais de 60 anos, e mesmo assim ele resolveu começar a empreender, começou a fazer a sua própria receita de frango frito e vender na rua ali, né, do jeito dele. E aí ele foi percebendo que ele podia oferecer aquilo para outros estabelecimentos. Então ele chegava para o restaurante de porta em porta e falava, ó, seguinte, eu tenho aqui uma receita do frango frito, eu vou fazer para você provar, para você entender o que é isso, é totalmente diferenciado. Se você gostar, você vai comprar de mim a minha panela, que ele tinha uma panela de pressão especial para fritar o frango, e, é claro, eu vou te dar a receita secreta do meu empanado, e essa receita você vai fazer no seu restaurante, você vai me dar um centavo por cada frango frito. Foi algo mais ou menos assim, né? E aquilo foi começando a dar certo, bombando, crescendo, daqui a pouco ele já tinha o restaurante próprio dele, foi se tornando cada vez maior uma rede de franquia, e hoje é uma das maiores do mundo, se não a maior. Tem muito KFC no mundo, ou seja, as pessoas gostam demais de frango frito. E essa receita aqui eu descobri acidentalmente, enquanto eu estava fazendo testes, tá? Estava fazendo testes de empanado, aí peguei, fiz igual o professor das meninas superpoderosas, derrubei ali o ingrediente X, eu falei, ixi, acho que eu vou estragar agora, né? Eu falei, mistura e vamos testar. Peguei, fritei, quando eu mordi, fez assim, caraca! Eu falei, meu Deus, eu descobri o segredo do empanado do KFC. E eu vou dividir com você aqui, de verdade. Ó, você pode procurar na internet inteira, ninguém, ninguém, ninguém no mundo revelou isso aqui da forma que eu revelar. Eu vou revelar pra você, tá? Então vamos lá, vou mostrar aqui primeiro os ingredientes que a gente vai começar. Vamos lá, primeira coisa, frango. Eu tô usando aqui, ó, o dromer, que é a coxinha da asa, e o meinho da asa. Você pode fazer qualquer parte do frango. Só que aqui, a gente não tempera ele, a gente não faz nada. A única coisa que é temperado é a farinha do empanado. E olha aqui, vamos pegar aqui a farinha de trigo. Precisa de um recipiente bem grande. Eu tô com uma panela bem grandona aqui, vou colocar aqui aproximadamente 2kg de farinha de trigo. Vou colocar pimenta do reino. É só pimenta do reino que vai de tempero. Se você comprar o KFC, peça hoje aí se tiver perto da sua casa. Coma o KFC, você vai ver, é só pimenta do reino aqui no negócio. E é uma delícia, tá? Então é bastante pimenta do reino. Pode ser que precise até um pouco mais de pimenta do reino. Vamos colocar aqui. Ó, pimentinha do reino. Eu vou colocar também sal. Aqui tem mais ou menos uma colher de sopa daquela bem cheiona de sal. Pimenta do reino tinha também mais ou menos uma colher de sopa bem grande. Hoje, eu preciso colocar também um pouco de açúcar nessa mistura. André, qual que é a função do açúcar nessa receita? É apenas pra ajudar a dourar o frango. Então você não vai colocar muito açúcar, é bem pouquinho. Mais ou menos uma colher de chá, tá? Só isso aqui, ó. Já é suficiente de açúcar pra colocar nessa receita. E você deve estar se perguntando. Poxa, André, você não colocou nada de diferente até agora. Eu vou revelar agora pra você o segredo na receita do KFC. É esse carinha aqui, ó. Farinha de semolina. Semolina de trigo. Gente, quando você coloca a sêmola, a semolina, ela fica absurdamente crocante. Ah, André, mas eu posso fazer só com a sêmola? Não, que fica duro. Agora, quando você mistura, fica perfeito. E é claro, tem o jeito de empanar que é muito importante. Então, ó, pra dois quilos de farinha de trigo que eu coloquei, eu vou adicionar mais ou menos umas cem gramas da farinha de sêmola. Aí, ó. Mais ou menos isso aqui assim. Um pouquinho a mais. Tá bom. Tá uma boa quantidade. E eu vou misturar tudo isso aqui com as mãos. Vamos lá, ó. É só isso. É impressionante. Mas esse é o segredo da farinha de empanar do KFC. Você que for fazer essa receita no seu estabelecimento, lembre-se de marcar o BBQ em casa. Manda lá os seus agradecimentos, porque você aprendeu agora uma receita milionária. Quer dizer, bilionária, porque a rede de franquia é bilionária. É gigante. Ó, vamos misturar bem isso aqui pra homogenizar. Você pode ver que a pimenta do reino foi a quantidade certa. Achei que pudesse precisar mais, mas não. Ficou bom. O sal também é na medida. Esse franguinho, ele não é muito salgado, tá? Ele também não é sem sabor. Então, é na medida certa. E agora, tem mais um ingrediente que a gente precisa fazer pra empanar ele. O outro ingrediente que a gente precisa é água. Esse mesmo, água. A receita do KFC é empanado na água. Não tem buttermilk, não tem iogurte, como eu mencionei no outro vídeo, da primeira vez que eu achei que fosse um negócio lá. Não tem. É feito assim com água. E você precisa de um cesto. Por que um cesto? O cesto vai ajudar a fazer aquelas ondinhas do empanado do KFC, que é o mais gostoso do empanado, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa. Regra do KFC. Você vai pegar o frango direto, com pele, com tudo. Você vai colocar ali na farinha. Depois que você colocou ali na farinha, eles têm o seguinte movimento que você precisa fazer, ó. Você joga pra cá. Joga pra lá de novo, ó. Pra cá. Pra lá. Ó. Pra cá. Ó. Você tem que ir fazendo esse movimento. Então, você sempre tem que ter uma bacia bem grande pra você conseguir empanar direito o seu frango. Senão, ele não vai ficar empanado. Depois que você misturou ali, aproximadamente sete vezes, tá? Você faz esse movimento aqui, ó. Sete vezes, ó. Você joga a farinha pra cá, levanta e joga a farinha daqui e pra lá. Depois que você fez isso, você pega os pedacinhos de frango e coloca em cima da nossa bandejinha aqui, ó. Uma bandejinha perfurada. Você pode usar aquele cesto da fritadeira redondinho, que é o mais legal pra você fazer isso aqui. Deixa eu achar todos os meus pedaços de frango. Vamos ver se tem mais algum aqui. Não tem. Beleza. Agora que o nosso frango já tá aqui, ó. Eu vou mergulhar ali na água. Esse aqui tem que mergulhar também. Vamos lá, ó. Mergulhar ali na água. Ó, vamos... Você dá uma sacudida nele assim. E volta ele pra cá. Voltou pra cá, é a mesma coisa, ó. Vai jogando. E agora que a gente já empanou a segunda vez, vamos pegar, ó. Você pode bater o excesso de farinha. Ó. Vocês vão ver que ele fica com a aparência perfeita do frango do KFC. E a crocância exata do frango do KFC. Não tem diferença. Quando a gente vai fazer essa receita, tem um detalhe que é muito importante. A gente não vai usar a panela de pressão pra fritar. Por que que eles usam a panela de pressão? A panela de pressão de fritura não é a panela de pressão qualquer, tá? É uma especial para a fritura. E é bem cara ela. Ela consegue fazer com que o óleo chegue no centro do frango através da pressão, né? E cozinhe ele mais rápido. Mas isso aqui também não vai levar muito tempo pra cozinhar. Pra fritar, no caso. E a gente precisa de um óleo que aguente temperaturas altas. Então, jamais use óleo de soja. Óleo de soja não serve pra nada. André, qual que é o óleo que o KFC usa? Eu não tenho essa informação, tá? Então, eu não tenho 100% pra te entregar. Mas eu vou te falar que eu vou usar aqui o óleo de canola ou o óleo de algodão. São óleos extremamente bons pra você fritar. Mas não com óleo de soja, beleza? Vamos levar essa belezinha pro óleo quente. Vou deixar aqui o meu óleo a 140 graus. 140 a 130 vai tá bom, tá? Pra você fritar. Não pode ser acima disso. E vou colocar o nosso franguinho pra fritar. Não pode colocar muito de uma vez, tá bom? Porque eu tô usando a panelinha pequena. E vai sempre olhando o óleo, tá? Olha, um detalhe importante. O KFC frita numa gaiola. Como eu não tenho a gaiola, essa parte que encosta no fundo dá uma dourada mais rápido que a outra. Mas não vai interferir em nada. Dá uma olhada aqui, ó. O franguinho atingiu a cor certa. Que é esse douradinho aqui, ó. A gente precisa deixar ele nesse ponto. E aí E aí E aí E aí Meu querido, Dá uma olhada nessa belezinha. Olha, pra quem já comeu KFC alguma vez na vida, Sabe que as ondinhas do empanado do KFC são essas. Ficou exatamente desse jeito. É um crispy perfeito, tá? E por que isso aqui se forma? É por causa da técnica do empanado e do sacudir, principalmente com a cesta. Quando você faz isso, ele vai, né, acumulando as coisas assim, batendo um frango no outro. A aguinha com o empanado vai criando esses gominhos, né? E quando você vai no segundo empanado, ele sela e fica perfeito, tá? E aqui, ó. Perfeito. O empanado crocante. Vocês só vão saber se tá crocante quando eu morder, tá? Então, vamos provar pra ver, ó. Olha a suculência. Ó. Isso é outra característica tradicional do KFC. E é por isso que você precisa feritar ele em baixa temperatura. Pra que o centro asse, né, cozinhe, frite, fique no ponto perfeito, sem tostar a parte de fora. Isso é muito importante. Olha, franguinho frito, tradicionalmente, tem que ser comido com pimenta, né? Então, vamos colocar aqui, ó, molhinho de pimenta. Ó. Hum. Hum. Olha aqui, ó. Perfeito. Crispy crocante. Do jeito que tem que ser, ó. Hum. Finalmente, você vai poder fazer o KFC na sua casa. Você, empreendedor, vai poder ganhar muito dinheiro, porque agora você vai ter o frango perfeito do mundo. E, gente, compartilha esse vídeo rápido, porque esse vídeo pode sair do ar a qualquer momento. Porque eu tô revelando um segredo industrial, tá? É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Que eu vou comer todos esses franguinhos aqui agora. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto